Olá pessoal, bom dia! Bom dia a todos! Seja bem-vindo ao meu canal. Pessoal, eu vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui para vocês verem. Olha que coisa mais linda o meu pé de amora gigante. Deixa eu aproximar o vídeo aqui para vocês verem o tamanho dessa amora, a coisa mais linda do mundo. Pessoal, vocês vão amar. E pensa numa amora doce. Esse pé de amora tem três anos que eu plantei ele. É a primeira produção dele, a primeira carga que ele dá, os primeiros frutos. Ele está maravilhoso. Até me surpreendeu, porque eu tenho um outro pé ali de amora, que já eu mostro para vocês, mas é uma amora miudinha, pessoal. Sabe esse bebezinho de amora aqui? Então, é ali. Ele não cresce tanto quanto esse aqui. Então, pessoal, esse pé de amora aqui, eu ganhei uma estaca de uma amiga minha lá, que é da amantina. E aí, eu plantei aqui e ele, né? Ele fluiu e eu nunca goei ele, só água da chuva mesmo. Então, ele vive aqui dentro de um cercado de galinhas. Então, aqui está. Então, eu já colhi um pouco aqui, ó. Eu vou preparar um suco e logo, e logo já faço um vídeo para vocês verem também. Tem mais aqui. Olha, vai produzir há muito tempo isso daqui. E, nossa, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Então, deu tudo isso aqui e vai dar muito mais, porque aqui, ó, tem uma outra vasilha ali. Olha aqui. E não é um pé grande, é um pé pequeno. Tem uma outra vasilha ali que eu vou catar, vou colher. E aí, logo eu mostro para vocês, ok? Vocês que estão gostando do vídeo, pessoal, dá um joinha aí para mim. Se inscreva no canal. Dá um like, comente, compartilha esse vídeo, se vocês estiverem gostando. E aí, eu vou fazer muito mais vídeo aqui da chacra para vocês. Eu moro numa chacra e eu quero fazer muitos vídeos. Eu sou criadora de galinha, tenho as minhas estufas de tomate e eu quero gravar para vocês verem. Esse aqui é o outro pé de amora, mas são amoras minúsculas. Olha, essa aqui é a amora de passarinho, né? Então, aqui dá muitos passarinhos lindos que vem ali, está a minha horta. Aqui é um fechado de galinhas para engorda, sabe? Para o abate. Aqui eu tenho o meu pé de limão doce. E logo faço um outro vídeo das galinhas, um manejo que eu quero ensinar para vocês, tá? Tenho as minhas plantas, minhas flores, minhas suculentas que eu cultivo também. Quero fazer para vocês um vídeo maravilhoso, tá bom? Então, vocês ajudem aí no canal. Ajudem aí, vai. Dando um joinha, compartilhando, façam os comentários de vocês. Eu vou fazer o possível para responder os comentários, ok? Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Um beijo para vocês. Ficam com Deus e ficam todos na paz, tá bom? E tenham um dia abençoado, abençoado por Deus. Beijo, beijo a todos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.